A gente segue por aqui, tem Marcelo Bonholli novamente, é com você que a gente segue, Bonholli, com outras informações da polícia, as ocorrências em destaque. E nesta segunda-feira, uma viatura da Força Tática, que patrulhava o Jardim Paraíso aqui em Araraquara, recuperou uma moto furtada e prendeu um adolescente, apreendeu, na verdade, um adolescente de 17 anos. Segundo informações, quando o adolescente que dirigia a moto furtada andava pelo bairro, foi surpreendido pela viatura e tentou fugir da polícia. Ele foi acompanhado e detido e, durante a abordagem, os policiais verificaram, através do número do chassi, de que a moto era produto de furto. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, aonde foi autuado em flagrante por receptação. Todas as medidas cabíveis foram tomadas. Ele ficou à disposição da justiça e a moto foi apreendida e devolvida a seu proprietário. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E para a gente também saber que você está nos acompanhando. E aí E aí